Nós caras, nós caras, robô, robô Vou começar a rir mano, meu mano Cê sabe que agora que eu já dou direção Olha pra mim na minha bolota Cê sabe que agora que pra mim você é um jão Ô que lua e preto Vai arrumar nada que eu vou até bater Mas cê tá ligado, eu mando um freestyle Uma cota até parado, eu venho a te dizer Cê vem a me dizer, aqui no R.A.P Vou falar pro cê, olha quem diria Cê disse que dá direção Só que nós é Conecrio, nós é a diretoria Então você tem que entender um pouco É papo de louco, cê não vai entender Os seus versos aqui não vai render Por isso meu pai, se cê é fraco, mano, não dá pra você FL rima com a fé Você sabe que agora eu tô de pé Pode avisar a diretoria que eu tomei sua aula E tô esperando o meu café Que é desse jeito FL bate no peito, quer no respeito Agora intercala Pode avisar seu professor nota 10 Que eu sou o pior do fundo da sala E esperar o café expresso Quando eu te mato não demonstro expressão Demorou, meu mano Cê falou que você dá direção Na quebrada quem dá isso é Guidão Demorou então que nós só dá o papo Sabe que eu tô leve igual o Pluma Porque o quebrada é poucas ideias Mas dessa dupla não tá vindo nenhuma Tá vindo nenhuma, tudo bem Sabe que agora a sua zima foi à toa Como que cê fala, Cleitinho, não é Guidão Porque minha caminhada é do pedal Represento minha coroa Cê já entendeu, tudo bem Sabe que agora que pra mim cê pede break Como que cê fala que você é Conecrio Que Cleitinho bota fogo Então chama os moleque Chama os moleque Pra fazer um rap Pra chegar na track E fazer um free O pior aluno Do fundão da sala Péssimo aluno E péssimo MC Mano Você tá ligado, parça? Que o preto se garante Dizem que vai dar a direção É Guidão Só que se for futebol O preto é o volante Na hora, pai Tá ligado que agora cê mela cueca Você nasceu pro CCMC É Fiel e nasceu pra ser boeta Rima não faz cê maldade, tio Você tá ligado que as rimas que eu mando é foda Na sua quebrada quem dá é o guidão Na minha é o volante Anda em quatro roda Anda em quatro roda Da minha é de skate Meu mano Pra mim você é só um otário Você é o aluno Também sou um aluno Que fez o professor repensar sobre o próprio salário E agora eu vou falando Que é os pontos cardiais Por isso mesmo que nós somos animais Quando a gente pensa Mostramos que somos racionais Vai sair no primeiro round, familiar Sem demora Por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas de FLP e Cleitinho Barulho pra quem gostou das rimas de Quilu e Preto Barulho Em Preto 1x0 nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Voltar Vamo que vamo Ei gente Levanta sua mão aí pro Hip Hop fazendo um favor O Anderson vai puxar um cara O Anderson é foda hein cachorro O Anderson é foda J-Folley no Glitch, tá ligado? Eu amo Rap Eu faço Rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bom rap Eu amo Rap Eu faço Rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bom rap Demorou meu truta, o copo na nuca entorna Professores hoje sujam lousa de outra forma Não é não, por isso eu explico ao aliado Porque pra esses MC o céu não tá estrelado Tudo bem, só que eu faço freestyle E demonstrando que eu já tenho detalhe Você falou de skate, só que tem pederastia Pra mim você só conhece o shape da sua academia Mas você tá em apuro, menor franzino tá precisando de um toguro Porque você não rima aqui menino E o meu verso aqui traz peso que não tá lá no supino Não, ninguém aqui é BMO E você falou que os professores de hoje em dia tá no foco Você tá ligado pai, você é um infeliz Professores, professores, usa a forma de outro giz Meu shape é de skate, demorou meu camarada Eu sou só o chassi do grilo e perfeito pra voar a escada Não é não, que eu peço só na grama sem suíte Mas sabe né meu truta, minha mente gira igual flip Nós é diferente, tudo bem seu aliado Você é o chassi do grilo e meu body, chassi tá raspado Aê, cê já entendeu? Arrei até na métrica, mas cê tá ligado Simabuana, zé atleta É, é, só que eu mando o verso sem caô O chassi tá raspado, só que você gaguejou Nós tá é de bodão e eu não mando o caô Não tô olhando pra trás, arranquei os retrovisores Arranquei os retrovisores, mas colocou o escape Cê tá ligado que é fiel e achei que mate Pai, porque rima eu coloco a prova Perfeito pra pular a escada e cair direto na cova Vamos que vamos, por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas de que lua e preto Barulho pra quem gostou das rimas de que leitinha é PLP É isso, que lua e preto passam a paz